Você descobre outra, e outra, e outra, e quando você vê, existe uma centena de olhares, e olhares, que passaram pelo seu parceiro. Resistência para mim é poder fazer o que eu mais gosto. E calcetran é a deposição completa de calcetran, de matemática, de pequenas, de mulheres, de mulheres. E aí? Não, não sei. O que foi, Fih? O que foi? Eu quero entrar. É, Fih, você quer entrar? Você quer entrar? O que você quer? Obrigado pelo seu carinho. E preferência, sem vocês, nós queremos sobreviver. Mas, agora precisamos do seu apoio nessa luta. Agora tem orgulho... Eita, meu Deus, que lindo, que eu fiquei manco. Eu fiquei manquinho. Vixe, meu Deus do céu, vai quebrar aí, mané. Eita, que eu fiquei lindo. Não, não. Vixe, meu Deus do céu. Vem aqui, mané. Ei. Como que é esse cajus? Estou esquecendo. Smoke, vem aqui. Smoke. Aqui. Vem. Não. Vem aqui. Vem aqui. Eita, meu Deus, que eu estou lindo. Deixa eu pegar aqui. Vem aqui. Que lindo, que lindo. Eita, que foi? Que foi? Que foi, bobão? Meu Deus, como eu estou lindo. Vem aqui, Smoke. Smoke. Vixe, meu Deus. Vem aqui, Smoke. Eita, deixa eu marcar. Eita, agora...